Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizado no vídeo de hoje eu separei alguns assuntos bem daoras a respeito do Fortnite Battle Royale Mas bom, antes de tudo eu quero falar da Stealth Controles Se você tá querendo comprar o novo controle de PS4 ou de Xbox ou até mesmo dar aquela aprimorada na gameplay Tenho certeza mesmo que você vai gostar muito dos controles personalizados da Stealth O site deles tá aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom vagabos você ganha desconto na compra do seu produto Confira lá, tenho certeza que você não vai se arrepender, afinal no site deles tem alguns controles muito, muito lindos mesmo Mas enfim, pra começar esse vídeo eu quero falar desse final de semana Olhem só o que eles colocaram lá na aba de notícias do jogo Fim de semana de Power Leveling Entre no sábado, hoje e no domingo, amanhã para desbloquear experiência sobrecarregada Então se você quer dar aquele up no seu nível da temporada aproveite E esse final de semana, afinal você ganha muito mais experiência Só que sendo bem sincero, isso não muda muito, afinal essa temporada vai até fevereiro Ou seja, você vai ter um bom tempo ainda para o seu nível da temporada Mas enfim, outro assunto que eu separei aqui é sobre o progresso da tarefa da rainha outonal Como todo mundo já sabe, se até amanhã de noite a comunidade inteira conseguir atingir o ponto são alvo Todo mundo vai conseguir na conta um envelopamento animado muito, muito bonito E tipo assim, ontem eu mostrei essa barrinha do progresso da comunidade E ela não estava nem perto da metade de hoje, ela já está quase completa, tá ligado? Então isso mostra que ontem de noite, na sexta de noite a galera jogou bastante Então é claro que também de noite essa barra já vai ser preenchida E todo mundo que jogou nesse final de semana vai conseguir um envelopamento animado Muito show aí na conta, ok? Ou seja, uma parada bem positiva aí para toda a comunidade E mano, tipo assim, no vídeo de ontem eu comentei que na loja poderia aparecer uma promoção bem bacana da Black Friday no Fortnite E foi exatamente o que aconteceu Tipo, eu falei naquele vídeo que alguns conjuntos de itens poderiam aparecer na loja por um preço muito mais barato E olhem só, ontem de noite apareceu um conjunto de itens da skin do Vértice Custando 2 mil V-Bucks Isso mesmo, tipo, tem a skin lendária do Vértice A sua mochila, uma picareta rara e asa delta rara, né? Todos os itens por apenas 2 mil V-Bucks No total, né, todos eles serão 3 mil e 600, ou seja, 1 mil e 600 V-Bucks de desconto Uma parada muito, muito insana mesmo E eu particularmente não gosto muito dessa skin Por isso eu não comprei esse pacote, tá ligado? Mas se você gosta da skin, com certeza vale muito a pena você comprar Afinal, são 4 itens por apenas 2 mil V-Bucks E lembrando que outros 3 conjuntos de itens já foram encontrados dentro dos arquivos Acredito que hoje à noite mais itens vão aparecer na loja Então fique ligado na loja, com certeza hoje à noite alguns itens vão aparecer por lá, ok? E caso você quiser me apoiar, né, como eu sempre falo Além de você estar dando uma força gigantesca pro canal Você também vai poder participar, né, de um sorteio de 100 mil V-Bucks Mais detalhes de sorteio aqui na descrição desse vídeo E, manos, agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre essa sugestão publicada no Reddit Pelo usuário chamado CitrusApps A sugestão dele é de uma nova arma de cura Que, no caso, é uma bazuca de escudo Exatamente! Tipo assim, todo mundo sabe que nesse capítulo Eles colocaram uma nova arma aqui, no caso É a bazuca de bandagem Que tem, digamos, uma nova habilidade no jogo, né Que você consegue dar vida aos seus amigos Sem precisar parar, tá ligado? Você consegue curar eles durante uma guerra, vou dizer assim Então essa ideia dele é de colocar o mesmo item Só que, no caso, né, em vez de bandagem Ser mini escudo, tá ligado? O que faz total sentido Porque, tipo assim, pelo que parece, ultimamente Tá muito mais difícil de você encontrar escudo em baús Durante as partidas, tá ligado? Os escudos, digamos, que estão mais raros Ultimamente de serem encontrados nas partidas Então, por que não colocar um novo item de escudo? Só que não é, tipo, um novo item mesmo Como um chug-jug, um slurp Mas sim uma bazuca de escudo E, pelos comentários, a galera gostou muito dessa ideia, né Quer mesmo que essa arma seja lançada no futuro do jogo E, pensando bem, mano A bazuca de bandagem é um item, né Bem inovador dessa temporada E fez bastante sucesso, né Na comunidade, tá Muita gente gosta Então, não duvido mesmo que no futuro dessa temporada Eles coloquem esse item no jogo, né Mas, é claro, nada confirmado É apenas uma sugestão, né Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários Se você acha que será bacana esse item ser lançado Aí no Fortnite ou não E já que eu falei agora sobre uma sugestão Olhem só essa outra sugestão publicada no Reddit também Pelo usuário chamado de Grunt Lady Chapel O cara tem um nick muito estranho Mas eu acho que eu falei da forma correta Enfim, a sugestão dele é de presentes natalinos Tipo assim, essa outra sugestão que eu acabei de falar De uma bazuca de escudo É uma arma que poderia ser lançada a qualquer momento no jogo Só que esse presente de Natal, né Com certeza, será lançado somente à época do Natal O evento de Natal está prestes a ser lançado No Battle Royale E essa ideia eu achei muito, muito interessante Olhem só o que ele escreveu ali em cima da imagem Sugestão Durante o Natal, nós jogadores poderíamos comprar itens na loja Como presentes e escondê-los no mapa Tipo assim, todo mundo sabe que você consegue dar presentes para amigos seus Só que nesse caso, você compra como um presente E você não manda para um amigo seu Você esconde no mapa E se alguém encontrar esse presente escondido no mapa Essa pessoa vai receber o presente que você comprou E colocou como presente E vai aparecer uma mensagem na tela Dizendo o seguinte Parabéns Você encontrou o presente natalino escondido Pelo usuário, né Chamado tal, tal, tal No caso, quem cumpre o presente Feliz Natal Embaixo, né Para você agradecer essa pessoa Que acabou comprando esse presente, tá ligado E, mano Pelos comentários A galera gostou muito dessa ideia Essa é uma maneira bem divertida De muitas pessoas darem presentes Receberem presentes de Natal Aí durante essa temporada Bom Para falar a verdade Eu gostei dessa ideia Só que eu acho que não daria muito certo não Porque vamos combinar 99.9% das pessoas Não ia comprar nada na loja como presente Ia apenas ficar tentando catar presente escondido no mapa Para conseguir itens gratuitos na conta, não é mesmo? E outro problema Se essa ideia também fosse lançada É o fato de que itens podem ser repetidos Então, sei lá Se eu já tenho uma dança na conta E eu encontro um presente no mapa Que tem essa mesma dança Eu vou abrir o presente Vou ganhar o item que eu já tenho Ou seja Não vai fazer o menor sentido isso aí Mas essa ideia Pelos comentários, né O pessoal gostou bastante Mas olhando a ideia Eu lembrei de uma outra coisa Que pode sim Ser lançada no evento de Natal desse ano Quem sabe Por parte da Epic Games Eles mesmo, né Colocarem presentes no mapa Para a galera poder encontrar Então, sei lá Em toda partida Tem um presente muito escondido Que é bem difícil de você encontrar E quem encontrar Ganha, sei lá Alguma parada gratuita Sei lá, né 10 V-Bucks 20 V-Bucks 30, 40, 50 Aí dependendo da sua sorte, né Você ganha um melhor presente Ou até mesmo, né Colocar a experiência como presente e tal Dificilmente a Epic Games Vai colocar, né Skin gratuita Mochila e tal Mas colocar poucos V-Bucks Acho que é uma parada bem interessante E digamos que Interagir com a comunidade, né O pessoal ficar encontrando presentes no mapa Eu acho que seria um negócio bem divertido Então, né Eu acho uma ideia bem bacana mesmo Para eles lançarem Quem sabe nesse Natal Fazer uma parada bem diferenciada Mas é claro Apenas uma sugestão, né Mesmo assim Acho bem interessante Então comente se você gostou dessa ideia também Ou não E se você tem outra ideia, né Para ser lançada no Natal A respeito de presentes e tals Fique à vontade Para deixar nos comentários também, ok E manos Eu percebi que desde quinta-feira Quando os desafios da semana 7 foram lançados Muitas pessoas estão comentando Que um dos desafios está bugado Que não consegue, né Completar de forma alguma Que no caso É o desafio de eliminar oponentes sem mirar Olhem só o que eles colocaram na quinta-feira ainda A respeito desse desafio bugado Estamos cientes de um problema Para completar a missão Consiga eliminações sem mirar Dos desafios semanais da série Mergulhe Os esforços para resolver esse problema Continuarão na segunda-feira Por conta do ferrado de ação de graças Ou seja Assina sua conta Esse desafio está bugado, tá Ele só será corrigido pelo jeito na segunda-feira Ou seja Você até lá vai ter que esperar a paciente Até que esse problema seja resolvido, ok E por fim, gurizada O último assunto que eu separei no vídeo de hoje É sobre os desafios da semana 8 Que já foram encontrados dentro dos arquivos Mas serão somente lançados Na próxima quinta-feira E tem um detalhe A semana 8 Vai ser a última semana de desafios Dessa temporada Eu não sei se depois da semana 8 Eles vão colocar mais desafios Até fevereiro, tá ligado Porque é um bom tempo até lá Mas a princípio Vão ser os últimos desafios Dessa temporada 1 Do capítulo 2, ok É claro que até quinta-feira Alguns desafios podem ser alterados Mas a princípio Vão ser esses desafios aqui Olhem só O primeiro desafio Vai ser para você Vasculhar caixa de munição Em chaminés chamuscantes Ou na lameda arborizada Sete caixas no total O segundo Para você supervoar através de anéis Lá em chaminés chamuscantes Fazer isso apenas uma vez O terceiro desafio Para você completar A prova do tempo do barco A única prova que tem no mapa Pelo jeito Para você causar dano A oponentes Debaixo deles 250 de dano no total Para você dançar Numa ponte de aço verde Numa ponte de aço amarela E numa ponte de aço vermelha Para você eliminar oponentes Com espingardas Eliminar 3 oponentes no total Para você usar uma tirolês Em diferentes partidas Em duas partidas diferentes Um desafio bem de boas Para você eliminar oponentes A pelo menos 5 metros de distância Eliminar 3 oponentes Vasculhar baús na mesma partida 5 baús no total O penúltimo desafio Da próxima semana Para você causar dano A oponentes Enquanto você está na água 500 de dano no total E o último desafio Da semana 8 Vai ser para você procurar O drop de XP escondido Nessa tela de carregamento Que você libera Completando 8 desafios Da próxima semana Porque tipo assim Nessas últimas semanas Todas as telas de carregamento Tinha uma letra escondida Que no caso Formava a palavra Fortnite Só que nessa última semana Já foi encontrada A última letra da palavra Ou seja Nessa semana 8 Pelo jeito Vai ter um drop de XP Digamos que a mais Para o seu passo a conta Mais rápido Nessa temporada Que é uma parada Não tão importante Não é mesmo assim Um desafio bem diferenciado E da próxima semana E lembrando que Na próxima quinta-feira Claro Eu vou trazer aquele vídeo básico A vocês dando dicas Para resolver os desafios Beleza? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Das duas sugestões Que eu mostrei no vídeo Da bazuca de escudo E de presentes natalinos O que você achou Dessas ideias E também é claro Se você gostou do vídeo Deixa aquele like maroto Porque não custa nada E me ajuda demais E mande para um amigo seu Que adora saber das notícias E novidades E também para aquele seu amigo Que adora resolver desafios Para ele ficar sabendo Dos desafios da semana 8 Antecipadamente Afinal São os últimos desafios Pelo que parece Dessa temporada Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui